Olá pessoal, sou o professor Mário Lima e estou aqui, vou gravar para vocês na chegada da prova do Colégio Naval, um exercício da página 44 do Problemas Sem Problemas, do mestre Eduardo Mauro, grande professor, grande mestre, tá bom? Então estou gravando aí da página 44, exercício 244, eu apanhei para fazer esse exercício, apanhei bastante. Então ele fala assim, num triângulo ABC, retângulo em A, sejam D e F os pontos sobre os lados AC, D está sobre o lado AC e F sobre o lado BC, de maneira que a F é perpendicular a BC. O segmento CD, CD, é igual a BD, que é igual a CF, tudo igual a 1. Então aqui vale 1, e aqui vale 1 também, tá? Esse segmento BD vale 1 também. Bom, depois que você resolve, tudo fica mais tranquilo, né? Tudo fica mais fácil. Então o que eu fiz? Ele quer CF, eu chamei esse segmento aqui de A, A, esse segmento de A, esse segmento aqui de B, o lado AB, e esse segmento aqui de C. BD, então de imediato nós vamos ter, teremos de imediato aqui, que é o livro de Pitágoras, né? A mais 1 ao quadrado, A mais 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, igual a C mais 1 ao quadrado. Tranquilo? Deixa eu ver se está gravando direitinho aí. Então até aí nada demais, né? Teorema de Pitágoras. Eu vou aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ADB. A, B, D. Mais uma vez Pitágoras, ó. Esse cateto ao quadrado, A2, mais esse cateto ao quadrado, B2, igual ao quadrado da hipotenusa. 1 ao quadrado. Bom, aí vamos ver o que que eu fiz. Eu fiz o seguinte. Eu observei, depois, né? Depois. O triângulo ABC, esse ângulo aqui, o triângulo ABC, esse ângulo é alfa, e esse aqui é o beta. tá? Bom, mas se eu olhar para esse triângulo, eu vou ver o seguinte. Tá? Que esse ângulo aqui, ó, é o puxo pelo vértice, é esse. Tá? Como esse triângulo também é retângulo, então, o que que vai ocorrer? Esse ângulo aqui é o beta, alfa, beta, beta, 90. Aqui, esse triângulo é retângulo, então, aqui é o alfa. Esse ângulo é reto, a soma é 90, né? Então, esse ângulo tem que ser o alfa. Se esse é o alfa, esse tudo aqui é o, 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 o beta, né? Tá? Alfa, 90, esse tudo aqui vai ser o beta. O todo, tá? Esse ângulo todo. Esse ângulo todo aqui. Bom, mas vamos, é, observar, né, que a gente vai ter coisas interessantes aí. Tá? Repare só, como esse ângulo aqui, esse lado aqui, perdão, é um, lado DC, e esse lado, BD, também é um, é lógico que esse ângulo aqui, triângulo, C, DB, é igual a esse jeito. Então, esse ângulo aqui, ele passa a ser alfa também. E se esse é alfa, 90 alfa, esse aqui é beta. Então, você tem beta aqui, e beta aqui. Acontece que, se você pegar esse triângulozinho aqui, chamar esse ponto aqui de M, ó, beta, beta. Você não chama isso aqui de A? Então, se isso aqui é A, esse pedacinho aqui, é A. E esse pedaço BM, passa a ser 1, menos A. Por quê? Eu já tenho duas equações, com três variáveis, né? A, BC, A e B. Então, eu preciso de uma outra equação, que envolva quem? Que envolva B e C. mas isso vai ser possível fazer? Por quê? Eu preciso de uma outra equação aí. Tá? Que equação eu vou tirar aí? Eu vou tirar uma equação que envolva C e A. mas isso vai ser fácil, por quê? Pegar esse triângulo aqui, M, F, B, o seno de B, perdão, o seno de beta, ele vai ser quem? Pegar o seno de beta. quem é que ele será? Ele será C. Olha, repara, esse pedacinho é A, e esse aqui todo era 1. Então, aqui fica o menos A. Cateta oposto sobre a hipotenusa, o menos A. Agora, se eu vier para esse triângulo, triângulo A, F, C, o seno de beta também vai ser, seno de beta também vai ser o quê? Vai ser cateta oposto, 1 sobre a hipotenusa, que é 1 mais A. Então, eu vou tirar uma relação entre, vou igualar isso, né? C sobre 1 menos A é igual a 1 sobre 1 mais A. Então, eu vou tirar uma relação entre C e A. Quem é C? 1 menos A sobre 1 mais A. Beleza? Pessoal, talvez vocês tenham uma solução mais simples. Se vocês tiverem uma solução mais simples, envia para o canal, tá legal? O que eu vou fazer agora? Como eu quero 1 mais A, eu quero C a C, se eu descobrir que é o A, eu descobri tudo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aquela equação lá de cima, a primeira, A mais 1 ao quadrado, mais B2. B2 vai ser 1 menos A ao quadrado. isso vai ser C, que é 1 menos A sobre 1 mais A mais 1, isso elevado ao quadrado. Resolvendo essa equação, eu resolvo o problema. Tá? Então, você vai ter quadrado primeiro, A elevado ao quadrado, mais 2A, mais 1. Certo? Aqui eu vou ter mais 1 menos A2. você já viu que vai cancelar ali, né? Aqui, ó, 1 mais A reduzindo, somado com menos A, menos A mais A nula, vai dar 2 ao quadrado, sobre 1 mais A ao quadrado. 1 mais A ao quadrado. Depois de resolvido, é o que eu falei, né? Fica fácil, né? Você vai ter A2 menos A2, a nula, aí repara o que você encontrou. Você encontrou isso, ó, 2A, né? Mais 2, 2A mais 2, igual a A4, sobre 1, mais A elevado ao quadrado. Toda essa equação pode ser dividida por 2, ó, 2, 2 e 4. Então fica A mais 1, igual a 2, dividido A, sobre A mais 1 ao quadrado. A mais 1 ao quadrado, vezes A mais 1 ao quadrado, isso dá A mais 1 ao cubo. E isso vale 2, né? Mas quem você quer calcular? Você quer calcular A, C. A, C. é o A mais 1, né? Então basta extrair a raiz cúbica. A mais 1, A mais 1 é a raiz cúbica de 2. Tá? Então tá aí, gente, a resposta do nosso problema. Tá legal? Então deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. E, pessoal, aí, ó, ainda dá tempo, ó. Excelente livro do professor Eduardo Mauro. Tá? Fica a indicação aí. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.